Música Técnicos da Eletrobras estão nas ruas para cortar o fornecimento de energia dos usuários em débito com a companhia. A dívida já chega a 370 milhões de reais. Na verdade trata-se de um grande mutirão. 36 equipes técnicas estão atuando em todos os bairros de Maceió. A Eletrobras pretende fazer 3.600 cortes de energia e 650 vistorias naqueles imóveis cujos proprietários fizeram a religação por conta própria. Com isso a empresa quer recuperar cerca de 6 milhões e meio de reais. A intenção é reduzir a inadimplência dos consumidores residenciais e empresas. O mutirão termina nesta quinta-feira. As equipes que participam desse esforço representam o triplo do efetivo utilizado em dias convencionais. Segundo a Eletrobras, quem religou a energia sem autorização da companhia, contribui para piorar a distribuição, além de gerar riscos de acidentes. Mas a empresa oferece condições para saudar a dívida. Esse ano com 40% de entrada e mais 6 parcelas e esses limites podendo ser estendidos a depender do valor do débito e dependendo também da origem daquele débito. Tem juros? Sim, é cobrado juros de 1% ao mês, que isso já é uma praxe nossa.